Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos juntos para que possamos não ter um momento de meditação, mas sim um momento de exploração de oportunidades de investimentos, de crescimento e, consequentemente, geração de emprego, emprego e renda, porque é esse o sentido, o compromisso do programa de parceria de investimento. O presidente Michel Temer, logo como primeiro ato a assumir, criou o programa e uma governança que permitisse fazer uma grande reformulação no campo regulatório, no campo de criar um ambiente de transparência que restabelecesse a confiança interna e externa no processo de concessão. Esse programa, ele parte da constatação de uma realidade. Não havia, como ainda creio que não há no Brasil, oportunidades para que possamos fazer PPPs, porque um dos P's não existe. O público, quando chegamos, havia um déficit de R$ 175 bilhões. Então, não havia outra alternativa, senão criar um ambiente de negócios favorável para que houvesse uma participação da iniciativa privada, do capital privado, em programas de infraestrutura, que eram, que são programas altamente geradores de emprego. Para que esse programa fosse percebido de maneira correta, como alternativa de investimento, constatamos que mudanças seriam feitas, teriam que ser feitas. Para isso, procuramos o Tribunal de Contas, o CAD, no sentido de dar mais transparência às regras do leilão e criar um ambiente de concorrência. Ao mesmo tempo, fizemos uma revisão muito criteriosa na modelagem de financiamento. Com isso, nós mudamos, tomamos iniciativa de trazer para um conselho criado do programa, que tem ministros que são efetivos, como ministro de Transporte, Minas e Energia, Planejamento, Fazenda, e colocamos também o ministro do Meio Ambiente, para que a questão ambiental, que tem sido, no processo de infraestrutura brasileira, um problema gravíssimo, porque as decisões não são tomadas, não sabe-se que é o responsável, sabe-se que é o fiscal. Agora, não se sabe se é fiscal do município, se é fiscal do Estado, se é fiscal da União. As decisões tomadas são extremamente estapafúrdias, e nós temos uma tradição de preservação ambiental, que não queremos perder, ao contrário, queremos aprofundar, mas é necessário que haja uma visão executiva. Por isso, trouxemos para o conselho presidido pelo presidente da República, o ministro do Meio Ambiente, e, assim, começamos a criar um ambiente diferente nessa questão ambiental. Fizemos um esforço no sentido de tirar todo o viés ideológico, que até então estava presente, na modelagem das concessões anteriores, e instituímos algumas regras para dar mais transparência. A primeira delas foi a publicação, toda a publicação do programa, ela é feita em português, em inglês e espanhol. Os prazos entre a publicação do edital e a realização do leilão é de, no mínimo, 100 dias. Quando o presidente aprova em uma reunião do PPI, e os ministros lá apresentam as alternativas de concessão, elas aprovadas, ao mesmo tempo é publicado um calendário, para que aumente a previsibilidade, as pessoas comecem, os investidores, os operadores comecem a se organizar imediatamente. Esses prazos, eles estão sendo cumpridos religiosamente, no calendário gregoriano, aquele que todo mundo pratica, e não no calendário da administração pública. E, além disso, nós buscamos, junto ao CAD, gerar um ambiente de mais concorrência, permitindo que os investidores, os operadores internos ou externos, eles sejam tratados da mesma maneira. Acabamos com a regra de que, para entrar em um leilão, o operador ou o investidor teria que se associar a uma empresa brasileira, agora ele pode entrar, concorrer, só depois do resultado se ganhar, ele, então, se adapta à legislação brasileira. Buscamos fazer mudanças do conteúdo do contrato. Os contratos de concessão anteriores eram, na realidade, contratos de obras e não contratos de concessão. Com isso, a agência reguladora e o próprio Tribunal de Contas ficavam muito mais voltados para acompanhar as obras realizadas em rodovias, aeroportos, do que a qualidade do serviço prestado. Os termos do contrato têm que deixar muito claro qual é a qualidade, a métrica, para a relação da agência e do concessionário seja serena, tranquila. Introduzimos a arbitragem como um fórum para dirimir conflitos de natureza contratual, para evitar uma excessiva judicialização. E, na modelagem financeira, acabamos com o empréstimo ponte. Com isso, todo aquele tipo de financiamento que gerou muitos problemas, do ponto de vista fiscal, como consequência, eles foram afastados. Fizemos uma mudança na regra da TJLP, criando uma nova taxa com a metodologia distinta para que nós possamos, num prazo mais rápido possível, ter aqui debêntures de infraestrutura e, com isso, trazer o sistema de financiamento mais próximo ao mercado. Colocamos a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil como articulador de um sindicato de bancos privados, investidores, junto do BNDES, para que tivéssemos mais endereços. E, como eu já estou sendo admoestado pelo nosso, o que conduz o nosso debate, meus cinco minutos já estão concluídos, eu creio que essas medidas todas geraram um ambiente de confiança, um ambiente mais competitivo, com uma perspectiva de financiamento mais sólida, sem grandes privilégios, sem grandes zonas cinzentas, e isso fez com que nós estivéssemos vivendo um momento que eu diria, sem nenhum excesso, um momento virtuoso, pelas consequências dos leilões realizados em aeroportos, só temos operadores, não tem nenhum empreiteira nos quatro aeroportos que foram leiloados. Nos portos, estamos na área elétrica, iniciamos óleo e gás, e no segundo semestre teremos ferrovias, teremos mais óleo e gás, e aí já na área do pré-sal, e continuaremos com portos e aeroportos. Então, esse é o nosso programa, e é esse o caminho que acreditamos que vamos colocar o Brasil nos trilhos e fazer com que o Brasil volte, volte com confiança e volte sendo merecedor da confiança daqueles que veem no país uma boa alternativa de investimento e de geração de emprego e renda para a população brasileira. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto